E o Sky tem que fazer uma festa, a gente tem que fazer uma festa pra ela. Olha aqui, você tá fora da real, garota. Você não tá vendo aqui que atacaram o Carlito? Você só pensa em você, na sua turma, é? Olha, deixa eu agachar pra falar com você pertinho. Sai da minha frente que eu tenho que falar com o Adam Pitch. Olha aqui, olha aqui, você mexeu com a garota errada, tá entendendo, Bailey? Calma, 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 calma. Vocês tão vendo aqui, nós temos uma situação grave, o Carlito foi atacado. Olha aqui, vocês querem ação, vocês querem ação. Então você vai colocar as duas, se enfrentando essa noite, tá bom? Vamos embora. É, coitado do Carlito, hein? Sim, senhor. Sim, senhor. O que você tá fazendo, cara? O que eu tô fazendo? Eu tava tentando ajudar. Eu tava tentando ajudar, eu tava... Eu tava tentando, eu tava improvisar, eu tava... Criar alguma coisa. Check, check, check. Eu tô fazendo a iniciativa. Então você agora é o capitão? Não, eu não tô dizendo isso, mas... Tá bom. Se você fosse o capitão do time, o que seria? Eu? O Jay, o Jay já faz parte do passado, não quero saber dele. Aquele título das duplas, ele está desrespeitando o Bloodline, aquele título. Nós somos crianças. Ele está sendo o parceiro do Cody Rhodes. É mais um tapa na cara do Bloodline. Olha. Não quero que você leve um tapa na cara. É, você não quer, né? Então você vai controlar isso, não vai? Não quero você distraído, não quero você fazendo caca. Eu faço isso. Deixa que eu tomo as decisões. Eu sou o chefe. E? É. Eu não gosto dessa palavra também. Não é um game. Estamos bem? Tá bom? Nossa, o Jimmy... O Roberto lembrou quando a gente era chamado na sala da diretora. O Foca Gordo vai ter que dar uma toalha pra ele, tá todo mijado. Aí vem, após causar toda aquela confusão nos bastidores. Acompanhada por Dakota Kai e a campeã da WWE.